Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, Carolzinha Stories. Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos conferir esse babado. Eita gente, que tudo hein? E o Ítalo que botou a Virgínia para entrar na onda do brega funk. E olha só hein, a Virgínia dançou certinho e ela mesmo disse que o Zé Felipe que se segure, que ela vai gravar vários vídeos assim. Eita gente, é babado viu? E olha só quem chegou, a Maria Alice e a Maria Flo para conhecer a Camilinha, a Cat e o Té. E veja só a reação hein, confira o vídeo e assista até o final e deixe seu comentário hein. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora estou aqui tirando descanso porque gente, eu estou toda suada. A gente dançou não sei quantas vezes, mas deu certo, ficou incrível. Nem eu sabia que eu dançava do jeito que eu dancei, tipo coreografia assim, sabe? Não sabia, vou descobrir agora. Como é que você se sente agora, eu dançarino de brega? Chocado, eu quero dançar a barra. Zé, por favor, não fica com raiva de mim. Não, meu amor, agora todo mundo dançar macho preferido, vamos embora? Devagarzinho, sem sujar as coisas, pessoas bem educadas. Porque a gente disse que somos muito educados, não somos muito educados? Somos. Somos incríveis, não somos? Ó, por favor, tem macho casado aqui hoje, eu quero uma coisa... Não. Moço, você é casado, é? Sou. Tá vendo, né, Raí? Até o churrasqueiro. Ô, meu amor. O churrasqueiro é o que me faz meio... Ele faz meio, ele faz um babado. Ele ainda não, que ó, que ó, o dono da casa. É, eu já tá olhando o que eu tô vendo. Uma carminha, né, moço? Onde ele dá o nome, viu, gente? Carminha, boa. Fraudinha. Olha o padrão. Hum, hum. Temos opções de comida, temos fruto, temos churrasco. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, você diz o quê? Ah! O que é isso? O que é isso? Eu vou também, já já Que animação é essa aqui? Eu vou também, já Que conversa não ouvia só do nada Por onde é que entra ali? Não entra, né? Olha quem chegou Que coça linda, meu Deus Olha, não se põe a menina Vai molhar a menina não, viu? Maria Alice Ela sem entender nada Ela, quem são esses, por favor? Mamãe, me explica isso Eu vou chorar Bom dia, beijo Não, a moça não é a virgínia, não Por favor, né? Olha aí O que é isso? Fala, bom Que linda, gente É esse como beijo Beijo? 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 Beijo, beijo Beijo, beijo 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 Meu Deus Cadê o meu beijo, Maria? Maria? Bem independente, ó Nem é ir pra ninguém Ela quer ficar, é sol Chega dessa vida, gente De tá com um monte de gente perto de mim Olha Olha, eu tô com a herdeira da virgínia Aqui na minha mão Tô vendo que ela não tá gostando onde tá no meu braço Vou deixar ela na mãe dela Senão ela vai chorar Maria Alice, olha Eita, tá bom Tô brincando, mulher Tô brincando Chega, deixa eu entregar a tua mãe Não chora não, por favor Quer tomar banho, minha filha E eu sou o quê, mulher? E ela é o quê? Quem é? Ninguém, né? Fala assim Ítalo Fala meu nome, por favor Fala Ítalo É, outra hora, né? Calma Oi? Tá bom, ela tá bom Tá bom, beijando Maria Tudo bem? Olha, só um... Que coisa linda, meu Deus É, tem que pegar a boia da Maria Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E olha quem chegou, gente Flor e a pequena Alice Tá lá, ó Já andando no carrinho do Guel É, meu amor? Meu amor Chaclar, chacará, chacaré Tão de sentar Pro teu macho preferido Tão de sentar Pro teu macho preferido Os filhos sãoavança e arrumam A minha filha Calma Dão de sentar O que é isso?